E lá, né? Meus bubuzinhos, aqui é um almoço hoje muito simples, porque a gente até andou comendo umas comidas pesadas, esse fim de semana, então a gente resolveu fazer uma comidinha bem simplesinha, com muito carinho e amor. Ali a gente tem uma batata doce, que aqui fez, aqui tem um feijãozinho temperado, muito gostoso. Aí a gente também fez um arroz branco, porque não dá para ficar sem o arroz branco, né? Aqui uma abobrinha, fez uma abobrinha batidinha, e um gomo de calabresa frita. A gente fez pouquinha comida mesmo, porque a gente não é de comer bastante, e não tem muita gente aqui em casa. Hoje tem pouca gente aqui. No fim de semana, aqui é bastante, hoje já não tem. Então, a gente está mostrando nosso almoço para vocês. Espero que vocês gostem, vocês dêem um like aí para a gente e façam comentário. Um beijo e um abraço para vocês. Tchau!